Eu quero dividir com você esta mensagem linda, ouça. Viver não dói, o que dói é a vida que não se vive. Definitivo como tudo que é simples, a nossa dor não advém das coisas vividas, mas das coisas que foram sonhadas e não se cumpriram. Por que sofremos tanto por amor? O certo seria a gente não sofrer, apenas agradecer por termos conhecido uma pessoa tão bacana que gerou em nós um sentimento intenso e que nos fez companhia por um tempo razoável, um tempo feliz. Então sofremos por quê? Sofremos porque automaticamente esquecemos o que foi desfrutado e passamos a sofrer pelas nossas projeções irrealizadas, por todas as cidades que gostaríamos de ter conhecido ao lado do nosso amor e não conhecemos, por todos os filhos que gostaríamos de ter tido junto e não tivemos, por todos os shows e livros e silêncios que gostaríamos de ter compartilhado e não compartilhamos, por todos os beijos cancelados, pela eternidade interrompida. Sofremos não porque o nosso trabalho é desgastante e paga pouco, mas por todas as horas livres que deixamos de ter para ir ao cinema, conversar com um amigo, para nadar, para namorar. Sofremos não porque a nossa mãe é impaciente conosco, mas por todos os momentos em que poderíamos estar confidenciando a ela as nossas mais profundas angústias se ela estivesse interessada em nos compreender. Sofremos não porque o nosso time perdeu, mas pela euforia sufocada. Sofremos não porque envelhecemos, mas porque o futuro está sendo confiscado de nós, impedindo assim que mil aventuras nos aconteçam, todas aquelas com as quais sonhamos e nunca chegamos a experimentar. como aliviar a dor do que não foi vivido? A resposta é simples como um verso, se iludindo menos e vivendo mais. Gostou? Tomara que sim, desejando a você uma semana azul-azul, repleta de paz. Espero você na próxima semana. Até lá! Tchau!